5h49 em Manaus, quase 10h para as 6h, a gente continua com notícia. Muitas pessoas sofrem de dependência emocional, é quando não conseguem se desprender de um relacionamento humoroso, por exemplo. E isso pode se transformar, sabem o que? Em doença, mas que tem cura. Veja na reportagem da Patrícia de Paula e do Rudi Vanlen. É possível ver nas ruas pessoas andando de mãos dadas, falando ao telefone, com olhos brilhando e até se beijando. Tudo isso é bonito, mas tem gente que exagera e acaba dependendo desse comportamento. Fiquei internada, ficava com uma febre que não passava, e era febre áudio, 40, 41. E depois de um mês, assim, que a gente tinha terminado, eu ia até o trabalho dele só para ver ele. Eu mandava mensagem e falei, pelo amor de Deus, eu preciso te ver, porque senão vou morrer. E aí ele chegava lá, pronto, a febre passava. Esse é o relato de uma mulher que manteve um relacionamento de dependência dos 14 aos 18 anos. O tempo e a distância trouxeram a dependência emocional. E a febre, porque eu fazia exame, fazia essas coisas, mas era uma febre emocional, uma dor de cabeça, eu ficava irritada. E se ele não fosse me ver lá, eu ficava mal mesmo, eu chorava, eu ficava desesperada. Vieram as brigas e o fim do relacionamento. Eu procurei um tratamento pela minha ansiedade, o meu psicológico ficou muito abalado com tudo o que aconteceu. Depois a gente já tentou voltar a um relacionamento, mas não deu certo, porque aí ele já tinha mudado, ele ficou mais agressivo. A pessoa que sofre dependência, ela tende a desenvolver alguns comportamentos controladores, o ciúme excessivo, porque como é uma necessidade de provas de amor constante, ela vai ter comportamentos mais obsessivos, que vai realmente sufocar a pessoa com quem ela está se relacionando. A dependência emocional pode acontecer com qualquer pessoa, por isso é importante ficar atento às mudanças no comportamento, para saber se há uma necessidade ou não de ter uma ajuda profissional. O atendimento psicoterapêutico, ele vai ajudar bastante, porque vai trazer esse autoconhecimento, vai trazer as inseguranças, trabalhar a autoestima, identificar em que situações se desenvolveu essa dependência, e os males que ela está trazendo e traçar estratégias de enfrentamento dessa situação. Há seis anos, esta psicóloga tem sempre alguém no consultório com este tipo de problema. Segundo ela, o segredo é se redescobrir. Essa possibilidade de descobrir potenciais que muitas vezes não estão aparentes, por conta dessa constante dependência da opinião de outras pessoas. Para a nossa personagem, ficou aprendizado. A gente não depender tanto da pessoa. Se não deu certo, tudo bem, a gente termina, mas para que depender, ficar sofrendo, primeiro eu tenho que me amar. E assim, por mais que a gente pode confiar em todo mundo, mas quando nós estamos namorando, tendo alguém que compartilha com a gente ali aqueles momentos, você aprender a confiar mais, né, e ter confiança em si. A gente vê que realmente isso não é frescura, viu? É coisa séria, é coisa que às vezes leva à depressão, leva a momentos ruins, e às vezes o recomeço é mais difícil do que o começo. Então, assim, realmente, se você está passando por esse problema, é bom, né, Gabi? Procurar um especialista, né, no assunto, e procurar se tratar, e, enfim, é importante, né, ter esse acompanhamento médico, né? 5 horas e 53 minutos em Manaus, a gente agora fala sobre assuntos que aconteceram nessas últimas horas. Uma canoa naufragou no Rio Amazonas, próximo ao município do Careiro da Vázia, no interior do estado. Duas pessoas estão desaparecidas. Quem traz as informações pra gente sobre esse caso é o Juliano Couto. Juliano. Cinco pessoas estavam nesta canoa que acabou naufragando. Duas pessoas conseguiram nadar e chegar até a margem, por isso se salvaram. Uma outra pessoa se agarrou a um tronco de madeira que passava no momento, foi o Paulo Henrique Carvalho Serrão, de 29 anos. Ele ficou agarrado nesse tronco até que uma comunidade ribeirinha, moradores dessa comunidade, ouviram pedidos de socorro e, com uma rabeta, conseguiram chegar até a vítima e resgataram ele. Agora, já recuperado, ele está ajudando aí o corpo de bombeiros na busca por mais duas pessoas que ainda seguem desaparecidas. É Luiz Gonzaga Fontenelle de Souza Sobrinho, que tem 20 anos, e a Jéssica Karen Carvalho de Souza, que tem 36 anos. Qualquer informação que possa ser repassada ao corpo de bombeiros, a pessoa pode ligar para o número 193. Eu volto com você aí no estúdio. Bom, a gente vai agora ao vivo com a repórter Meisha Peama, voltar com ela, né, para falar sobre um assunto interessante para os estudantes aqui do nosso Amazonas, né, Bruno? É isso mesmo, agora a carteirinha vai poder ser tirada também no Terminal 3, é isso mesmo, Mey? Gabi, Bruno, eu continuo aqui no T5 e agora para falar de uma coisa boa. Olha, a partir do dia 1º de fevereiro, os terminais 3 e 5 vão estar emitindo o cartão estudantil. Olha, então para você estudante que quer tirar o seu cartãozinho a partir desta sexta-feira, você já pode fazer isso nesses dois terminais. Tudo isso para facilitar a vida do estudante da Zona Norte e da Zona Leste. E continuando com as primeiras notícias do dia, vamos para as notícias policiais. Lá no Cacau Pereira, o corpo de uma mulher de 54 anos foi encontrado boiando. Ela já estava desaparecida há quatro dias. Segundo uma equipe dos bombeiros, o corpo não apresentava nenhum ferimento, mas já estava em decomposição. O caso deve ser investigado pela polícia. E no porto de Manaus, nove carretas foram apreendidas com mercadorias contrabandeadas. O destino seria Belém do Pará e toda a carga estava avaliada em 22 milhões de reais. E continuando falando em apreensão, seis detentos da unidade prisional de Maués conseguiram fugir na noite desta segunda-feira. Eles cerraram as grades de uma das celas e pularam o muro da unidade. Até agora, nenhum deles foi recapturado, mas um reforço policial foi encaminhado para o município para tentar localizar esses fugitivos. Olha, amanhã eu volto com mais notícias e com todas as informações do dia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meisha Piyama, trazendo aí o resumo da noite. E olha só, você já deve ter se deparado com muitas barbearias aqui em Manaus. E diante de tanta concorrência, elas têm inovado, não é mesmo, Bruno? Na verdade, a maioria aposta em entretenimento e é isso mesmo, viu? Porque os clientes têm direito a cortar o cabelo, a fazer a barba, em locais até com karaokê, viu? Pet Shop e até espaço para a sua esposa. Se o teu marido te leva para a barbearia lá? Não, não. Prefiro não, hein? Vamos ver aí. Leonardo Paula tem 32 anos. É ex-jogador de futebol e morava no Rio de Janeiro. Veio para Manaus porque o pai faleceu e descobriu, na profissão de barbeiro, uma saída para sair da depressão. Há cinco anos, trabalha no Viver Melhor, na zona norte da capital, e tem a própria barbearia. Ele é um ótimo profissional, sempre, desde quando ele chegou aqui, na primeira vez que eu fui cortar com ele, até fiquei meio desconfiado, mas fez um trabalho excelente aí, desde sempre a gente está cortando aí com ele. Aqui ele oferece todos os serviços de uma barbearia. Corte a partir de 10 reais, uma necessidade que virou estilo de vida. Quando eu cheguei aqui, eu vi que estava faltando uma parte no cabelo da rapaziada. Aí eu olhei, pensei muito bem assim, eu falei, pô, vou lançar um corte no amigo aqui. Aí eu fui, lancei um corte no amigo, aí ficou divulgado aqui, foi divulgando, foi divulgando, hoje eu sou o negão do corte. Além dos serviços tradicionais que as barbearias oferecem, elas também dão a maior comodidade para os clientes. Enquanto um espera, eles podem jogar uma sinuca ou até mesmo participar de outras ideias. Essa outra barbearia tem até karaokê, além de pet shop e até espaço para as esposas. Esse casal que mora no Rio de Janeiro e está visitando Manaus se encantou e diz que aqui é bem diferente. E o preço, muito mais em conta. No Rio de Janeiro tem barbearias desse tipo, mas não com o serviço que tem nesta aqui. São diferentes, tem cervejas, tem serviço de sinuca, mas o serviço diferenciado que tem aqui nessa barbearia, eu não encontrei nenhum no caso do Rio de Janeiro. Meu irmão frequenta aqui, me trouxe aqui, meu esposo. Então, desde quando eu cheguei a primeira vez, já estávamos 20 dias aqui, só estou vendo aqui. Entendeu? Estou adorando. O Rafael prefere vir na barbearia do que ir em um cabeleireiro, por exemplo. Aqui ele faz barba e cabelo, gastando menos de 50 reais. Cabelo e barba, num barbeiro acredito eu que é um diferencial do ramo masculino, né? A gente deixa a vaidade de lado de fazer a barba em casa, tirar a barba toda. Então, hoje a moda está nessa questão de barba, uma questão de estética, né? E é um diferencial do ramo masculino. Para este empresário, que tem dois estabelecimentos, a tendência é só avançar. A gente pensou em acolher todo mundo, não somente o homem, mas também a família, a família em si, né? Então, a gente pensou em montar um local que tanto o marido, quanto a esposa, quanto o filho, a filha, viessem se sentir bem. E é o que a gente fez. Montou a parte da barbearia, espaço feminino, karaokê. E aí a gente traz esse entretenimento para o público. Que matéria bacana, hein, Bruno? O 6 Horas Notícias fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você. Acompanhe agora imagens ao vivo do Dia Clareando, direto da Zona Leste de Manaus. A gente se vê amanhã em 5 horas. Até lá! Acompanhe agora imagens ao vivo do Dia Clareando, direto da Zona Leste de Manaus.